Boa tarde a todos, senhoras e senhores, deputados presentes, assessores, colaboradores e visitantes e a quem nos assiste pela TV Alerja. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Marcelo Dino para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Agora foi. Boa tarde, nobre deputado. Boa tarde, Marquinhos, que todos nos assistem. Senhoras e senhores, a ata reflete com exatidão o ocorrido na vigésima sessão extraordinária que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 32 minutos. Lida e aprovada, a ata passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre deputado Marcelo Seudino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, eu uso essa tribuna, todos os servidores da casa, a minha comandante ali. Desejar uma boa tarde para as mulheres, todas as mulheres. Realmente, quero saudar todas as mulheres e dizer a importância que tem a mulher na nossa vida, desde o momento que nos dá a luz, a nossa mãe, as esposas, as filhas, a todas. Presidente, hoje é um dia, para mim, muito feliz. Hoje eu estive na Barra, exatamente no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, onde iniciou hoje o Power Soccer. Sabe o que é isso? Vou falar para vocês aqui. A Copa Libertadores das Américas, de cadeirantes, onde nós estamos, está tendo agora, exatamente, três países, Uruguai, Argentina e o nosso Brasil. E eu quero aqui parabenizar, parabenizar de todo o coração o Renato, que exatamente me convidou para que eu colocasse emendas impositivas na Suderge, para exatamente trazer à tona essas pessoas, esse evento tão importante de pessoas que fazem um trabalho, que precisa, na realidade, que precisa de investimento. E falta muito. O governo do Estado também, parabenizar o governador Cláudio Castro, que prontamente estava lá também, a Annaline, a nossa primeira-dama, ajudando financeiramente com a Suderge. E isso mostra que essas pessoas, presidente, são pessoas que são capazes, são pessoas realmente que podem desenvolver, que podem fazer atividades. E vou falar uma coisa, tem que ver agilidade conforme eles tocam a bola e conforme eles manuseiam a cadeira elétrica. Uma cadeira hoje custa em torno de 50 mil reais, então você viu o quanto é caro, então precisa-se muito de investimento. E nessa Paralimpíada, mostrou-se que os brasileiros são bons. Então o que está faltando na realidade é investimento. O governo federal, o governo do Estado já fazendo sua parte, dos governos municipais, que é muito importante, e hoje, como deputado, fiquei muito contente, saber que fui o deputado que destinei emenda impositiva para que estivesse acontecendo um deles esse evento agora. E muitos outros que vão acontecer. Tem um próximo agora também, que vai ser esse, a Libertadores, e depois tem tipo a Recopa. Então, para mim, é um momento ímpar. Eu que tenho um filho que tem uma doença rara, sei da importância de nós estarmos ajudando e abraçando essas pessoas tão importantes, seus familiares, e a satisfação de ver os familiares ali vibrando com os seus filhos, netos, parentes. Isso mostra o quanto nós temos que trabalharmos e lutarmos por essas pessoas que precisam tanto de ter ali alguma atividade física, alguma coisa para que ele possa fazer, para que ele possa se sentir realmente útil. porque, quando eu vi ali, eu chego a me arrepiar, vendo os parentes saindo do Uruguai, saindo da Argentina, para poder estar aqui, vibrando junto com eles, para que possam realmente mostrar que essas pessoas que estão em uma cadeira de roda, ou seja, o PCD, ou o que seja, realmente são pessoas que merecem o nosso carinho, o nosso respeito, e precisam do governo, seja em qualquer esfera que seja, um olhar especial. Eu peço, faço aqui um apoio especial aos 92 prefeitos, que comecem a olhar um pouco mais para essas pessoas que tanto precisam. Ao governo federal, que incentive um pouco mais. E estive conversando ali com um dos atletas, e ele, argentino, eu perguntei, como é que é na Argentina? Ele falou, sem apoio, apoio zero. Tudo através de doações e realmente de pessoas, dos familiares que os ajudam. Então é hora de mudar essa história, é hora realmente de fazer a diferença, e aí mostra a importância que tem o parlamento hoje quando nós colocamos a emenda impositiva. A primeira emenda impositiva que nós tivemos aí sendo executada. Mas eu espero, e faço aqui um apelo aos demais deputados, faça um apelo aqui ao governador. 2,7 milhões é muito pouco para que nós possamos estar ajudando na saúde, na educação, no esporte, o que seja, na infraestrutura. Precisamos, sim, no Estado que tem uma arrecadação de aproximadamente 100 bilhões, nós termos por ano apenas 2,7 milhões. Nós queremos, sim, direcionar as verbas para projetos sérios como esse, ajudando no que for, conforme eu falei, na educação, na saúde. E assim, eu faço aqui esse apelo ao governador. Governador, nos ajude. Mande um pouco mais, para que possamos ter autonomia, para que possamos colocar nos lugares certos. não abro mão de que o dinheiro seja gasto de forma justa. Isso eu não abro mão. Porque, às vezes, eu escuto alguns falando ah, poxa, o dinheiro pode ser destinado de forma errada. Basta você destinar o dinheiro, fiscalizar, fazer o papel que nós temos, os maiores papéis que nós temos aqui, para que pessoas possam ser beneficiadas, como esses que aí estão. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns, nobre deputado. Não havendo mais orador escrito, a presença suspende o trabalho até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.